Bacana, já de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na TV Ponta Verde. Gente, olha só, o antigo Hospital do Açúcar agora chama-se Hospital Veredas, um novo centro de atendimento médico que foi inaugurado em Maceió. E a Estela Nascimento vai com detalhes pra gente agora. Estelinha, na tela do plantão, com você. Quem passa pela Avenida Fernandes Lima vê logo o tótem do novo Hospital Veredas. O espaço verde todo iluminado na frente do hospital tem tudo a ver com o novo nome, já que Veredas é uma vegetação do cerrado encontrada nas florestas. O hospital foi todo repaginado. Novas salas, quartos, equipamentos, laboratórios e serviços vão oferecer conforto e excelência no atendimento aos pacientes. Na verdade, é um novo hospital com um novo nome. Apesar de ele ser sucessor de um hospital que muito contribuiu para a saúde de Alagoas, que é o Hospital do Açúcar. O novo hospital conta com pronto atendimento 24 horas, apartamentos reformados, centro de diagnóstico completo, tomografia e ressonância de última geração, além de toda a estrutura de serviços herdados do Hospital do Açúcar, fundado por Antônio Cansansão. Uma longa história. A fundação continua a mesma, como eu te falei. O Veredas é a renovação, é o repaginamento, é nova vida, novos ares. O Hospital Veredas também vai contar com UTI neurológica com 20 leitos e com o Instituto de Tratamento da Coluna de Alagoas. Nós estamos muito felizes, nossos funcionários, nosso povo contento e entusiasmado para essa nova etapa. E com a mesma qualidade de serviço. Ou melhor, nós vamos trabalhar para sempre estar melhorando. E agora eu vou ao vivo com o repórter Alain Garcia, direto da DEIC, porque o último envolvido na quadrilha que estava roubando salões de beleza se entregou. O último envolvido, hein, Alain? Boa tarde. Faça a informação para a gente, como é que foi. Pois é, Lauro. Investigações encerradas, de acordo com o delegado Fábio Costa, que está aqui conosco. Ela se entregou ontem, os outros dois comparsas presos semana passada. Delegado, a investigação terminou, agora com a principal envolvida aí desse grupo, né? Os dois comparsas apontam ela como a principal do grupo, né? Boa tarde para o senhor, obrigado por estar aqui conosco. Exatamente. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Era a líder do grupo segundo os próprios comparsas, né? Aquela que escolhia os locais, que passava antes, consultava os preços e olhava toda a movimentação das lojas para então chamar os comparsas e fazerem a abordagem. Após a ampla divulgação da imagem dessa mulher considerada foragida na semana passada, ela resolveu se entregar. Percebeu que o cerco estava se fechando, né? E após a divulgação também das imagens dela participando dos assaltos, enfim, ela acabou percebendo que seria mais viável que ela se entregasse e colaborasse com a justiça. Agora, a investigação está encerrada. Oito crimes de roubo a salões de beleza, lojas de artigos femininos. A partir de agora, a gente dá como encerrada essa investigação. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Então, Lauro, a gente só reforça aí, olha, a imagem dela foi divulgada pela imprensa e assim ela se viu pressionada a se entregar. Mais uma vez, reforçando a importância da imprensa em divulgar as imagens, imagens que vêm da própria polícia, que é a nossa fonte oficial. Eu volto com você e segue o plantão. Viola, a mais pura verdade. E assim eu encerro o nosso plantão Alagoas de hoje. Você vai ficar com ela, a nossa querida Laura Monique Freitas. Oi, Monique, boa tarde para você. Uma semana maravilhosa, viu, querida? Oi, Lauro Lima. Super beijo para você e excelente começo de semana para a gente, né?